Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho de uma pergunta muito frequente aqui no consultório. Os pacientes chegam para mim e dizem, doutora, eu jamais imaginava que ia consultar com cirurgião para tratar de azia. Mas hoje em dia, pessoal, existe técnica cirúrgica por videolaparoscopia que a gente trata azia. Lógico, não são todos pacientes que têm azia que têm indicação de cirurgia. Porém hoje, com o advento de exames de ponta, exames de tecnologia avançada, a gente consegue diagnosticar e ver bem direitinho os pacientes que têm indicação de cirurgia e os que não têm. Então hoje o cirurgião tem realizado muitos procedimentos de cirurgia para refluxo gastroesofágico por videolaparoscopia. A técnica minimamente invasiva, aquela técnica dos furinhos. Então, pessoal, o cirurgião, sim, tem tratado muitos pacientes com azia. Se você conhece alguém que tem azia, que toma remédio há muito tempo, que não faz exames regularmente, marque ele aqui. É importante que ele veja esse vídeo e veja que muitas vezes a azia tem tratamento para resolver e largar de vez as medicações. Mas é importante saber, não é toda azia, todo paciente com azia que a gente trata com cirurgia. Mas a gente faz exames e tendo indicação de cirurgia, a cirurgia tem um excelente resultado. Os pacientes passam a ter uma qualidade de vida melhor, param com as medicações para azia e as coisas andam como devem ser. Tá bom, pessoal? Marque alguém aqui, não esqueça de curtir meu vídeo, se inscreva no meu canal, continue me acompanhando que eu vou sempre passando dicas para vocês. Eu sou o Dr. Fábio Strauss, cirurgião geral. Um grande abraço a todos!